Tá, agora a gente vai colocar na prática. Então, vou falar alguma palavra em inglês e eu quero que você repita depois de mim. Tá bom? Ok. Think. Think. Thought. Talk. Você colocou mais um PH aí. Mas isso é importante, gente, que você vai errar, por favor, eu não posso contar essas histórias de quantas vezes eu paguei um mico, paguei mico. Paguei mico. É, isso é outro vídeo, mas faz parte. Eu fiquei em maus lançóis, digamos assim. Então. Think. Thought. This. That. That. Them. Them. Their. Their. Ok, ótimo.